Obrigado. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber bem o rumo irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Muita atenção, querida, de cada amor tu hertarás só o civismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Muita atenção, querida, de cada amor tu hertarás só o civismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes os teus pés.